Alô amigos e amigas que sempre nos acompanha, Cabo Joás, TV Vaqueira. Olha a gente, estamos aqui pela fazenda Monte Alegre, fazendo uma caminhada, uma caminhada grande, visitando aqui os açudes, olha os pezão aqui de joal, pezão de joal, o povo gosta, está cheio de joal. Olha, lugar bonito, estou visitando os açudes, cenários bonitos do sertão, e agora estou aqui no açude do meio, eu chamo aqui o açude do meio, olha, tem uma aguinha boa, olha que lugar bonito, vocês que estão aí nos acompanhando, a gente está aí nessa caminhada, visitando aí a fazenda, montar aqui o baixinho, o pessoal planta alguma coisa aqui para baixo, pé de caju, então convido a todos, está nos acompanhando durante todo o dia, vendo aí esses belos cenários do nosso sertão ali, olha o sangrador, e aqui o famoso açude do meio, é bonito gente? Então aquele abraço, Cabo Joás, TV Vaqueira, o sertão se liga aqui, a gente visitando o açude do meio da fazenda Monte Alegre, aquele abraço! E aí E aí Obrigado.